Olá amigos, sou grato pela atenção de todos. Eu vou estar falando um pouco sobre a sereja nativa do Brasil, grumichama preto, uma frutinha muito interessante e saborosa. Eu vou estar também degustando ela e mostrando como é que ela é por dentro e mostrando sua semente. Mas antes de dar a sequência no vídeo, eu vou pedir para quem não é inscrito que se inscreva por favor, ativa o sininho e deixa aquele like se gostou. Sou grato a todos. Vou começar falando sobre como é que eu estou fazendo. Para deixar ela se frutificando de maneira simples, eu uso o composto orgânico usando a reciclagem da minha cozinha, que é pecnice de abóbora. Eu coloco esse composto orgânico e deixo aqui como uma camada morta para proteger do sol. E adubo com chorume, uma vez por mês no mínimo. Mas vamos para o mais importante, né? Ela pode produzir em lugar com pouco sol, em meia sombra. É uma frutinha bem rústica mesmo. Tem um sabor bacana. Vou estar aqui abrindo para estar mostrando a vocês por dentro. É bem suculenta. E saborosa também. Aqui está a semente, ela tem uma semente. Apesar do tamanho da semente, ela tem bastante, pouca. E eu vendo essas mudas de grumichama. Essa aqui está com três sementes. Primeira vez que eu vejo com três sementes. Três sementes menores. Ela pode ser plantada por semente, que não vai mudar a característica do fruto. E eu tenho essa muda aqui produzindo esse tamanho, é 140 reais. Eu tenho essa, um pouco menor, é 120. E eu tenho essas mudinhas aqui. É 16 reais. Então é isso, meus amigos. Mostrando uma futífera bacana, para se ter um vaso. Você com simples cuidado de adubação. Não precisa você botar tanto adubo assim, ela vai responder. E frutificando. De maneira bacana. Isso aqui é um presente de Deus mesmo. Que maravilha. Então, eu peço novamente, que não é inscrito no canal, que se inscreva, por favor. Ative o sininho e deixe aquele like se gostou. Sou grato a todos. Fui, abençoados.